Eu peço agora toda a atenção, se você está fazendo alguma coisa aí na sua casa, para um instante, presta atenção, nós vamos agora ter que ouvir o que tem acontecido no mundo e o que tem acontecido contra a nossa igreja católica e de como Deus está querendo levantar um exército de oração, de proteção e de combate. Presta atenção, porque eu vou começar com uma notícia que aconteceu, aliás, são duas notícias que aconteceram no dia 8 de março. Nessa segunda-feira, no mundo inteiro, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E esse dia, que deveria ser um dia especial para honrar as mulheres do mundo inteiro, no seu dom maior de serem semelhança da Virgem Maria, de serem mulheres, esse dom, essa graça que Deus deu para cada mulher, isso se transformou em alguma coisa que a gente não fica feliz de dar a notícia, mas que a gente tem que falar. Eu queria pedir para a irmã, para mostrar a imagem para todos verem, da imagem da igreja de São Francisco, lá em Bogotá. Olha que igreja bonita, uma igreja tradicional na cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Olha o altar dela, como é uma igreja bela, uma igreja muito distinta, conhecida naquela cidade bonita, a bela cidade de Bogotá, capital da Colômbia. E agora você vai ver o que aconteceu nesse dia 8 de março. Essa próxima figura que você vai ver é o que aconteceu. Uma manifestação de mulheres feministas foram até a igreja e tentaram colocar fogo na igreja. Pegaram garrafas com urina, jogaram, picharam a igreja, colocaram fogo e atiraram uma cruz de madeira pegando fogo, tentando queimar essa igreja muito antiga da cidade de Bogotá. Essa manifestação parecia uma manifestação que era única somente lá, mas não. Isso se espalhou em vários lugares da América Latina. Na Catedral de Oaxaca, no México, coisas parecidas aconteceram, pichações e a igreja foi invadida. Tiveram que parar a Santa Missa que estava sendo celebrada. A mesma coisa aconteceu lá no México. E essas manifestações foram manifestações muito violentas. Eram manifestações violentas que foram feitas. Inclusive, lá não foi só o ataque à igreja em Bogotá, mas atacaram também outras coisas, ônibus, lojas, manifestando contra várias coisas. Inclusive, a prefeita da cidade de Bogotá disse, isso não é protesto, nem reivindicação, nem feminismo. Inaceitável que um dia, dedicado a exaltar as lutas e conquistas das mulheres na história, seja aproveitado por um grupo mínimo de mulheres violentas que acreditam que protestar é destruir. Então, uma própria mulher, que é a prefeita da cidade de Bogotá, se manifestou assim. Essa foi a primeira notícia que a gente recebeu, que veio de Bogotá, que veio do México, dos nossos parentes próximos da América Latina, mas não parou, na nossa vizinha Argentina, na belíssima cidade de Salta, cidade que fica aos pés da Cordilheira dos Andes, uma cidade muito antiga. Olha, esse é o Cristo dos Milagres, é uma imagem milagrosa, patrimônio da cidade de Salta. Milhares e milhares de pessoas, todos os anos acompanham a procissão da Virgem dos Milagres e do Senhor dos Milagres. A procissão do encontro, que a gente sabe, tradicional, que se realiza também em muitas cidades do Brasil, acontece nessa cidade de Salta. Essa é a imagem do Cristo dos Milagres, tem também a imagem de Nossa Senhora, não é, irmã? E essa é a igreja lá de Salta, onde é venerada essa grande imagem do Cristo dos Milagres. Uma imagem muito bela. Olha a procissão, como é, nos dias em que se faz procissão do Cristo dos Milagres, na cidade de Salta, uma multidão. E o bispo, para honrar, colocou a imagem do Cristo e de sua Mãe Santíssima na igreja. Durante esse tempo de pandemia, a gente sabe que tem sido muito difícil, e eles colocaram essas imagens para serem veneradas lá na igreja, na cidade de Salta. Aconteceu que lá em Salta, a mesma coisa. Mulheres entraram na igreja e um cordão de policiais que estava lá fazendo a vigilância tentou proteger a igreja, mas elas invadiram a igreja e a mesma coisa. Atacaram, picharam, profanaram a igreja. Uma profanação, é isso que a igreja denomina esses atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de março, lá no México, na Colômbia e também na Argentina. Mas não parou aí, em uma outra cidade da Colômbia, chamada Ibagué, também houve um ataque na catedral. E o bispo se manifestou dessa forma. Essa é a catedral de Ibagué que você está vendo aí. E essa catedral também foi profanada. E lá o bispo disse uma frase, deixa eu encontrar aqui, o que foi a frase que o bispo disse. Está aqui, ele disse, o Dom Orlando Roa, ele disse, a igreja de Ibagué lamenta e chora pelo vandalismo contra a sua catedral. Um lugar sagrado que está destinado ao encontro com Deus e que testemunhou o desenvolvimento do povo de Tolima, que é o estado onde está essa cidade. Um patrimônio cultural que deve ser valorizado, preservado e guardado. E ele diz, o direito canônico considera este tipo de atentados como uma profanação de lugares sagrados. E indica que devem ser reparados com um ato penitencial. Então a gente vai oferecer, como ato penitencial, já em reparação desses atos, o nosso rosário da madrugada de amanhã. Já fica o convite para você vir e rezar conosco. Será um rosário também penitente, como Nossa Senhora pediu recentemente a irmã, como é o nome, irmã Agnes, não é irmão? Lá de Aquita, pediu, o anjo apareceu a era e pediu que fosse feito um rosário penitente. Nós vamos fazer esse rosário penitente, já a penitência de acordarmos de madrugada, amanhã, quatro horas, em reparação de todos esses atentados que estão sendo feitos contra as igrejas. Já no ano passado, muitas igrejas queimadas e destruídas lá no Chile e agora esses atentados no México, na Colômbia e na Argentina. E disse mais o arcebispo, nesse sentido, com toda a comunidade católica de Tolima, acudindo à proteção da Virgem Imaculada, padroeira da catedral, modelo de mulher, e nossa advogada, pediremos ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Então a gente vê esses atos de vandalismo e a gente fica pensando, quem está por trás desses atos de vandalismo? Quem está por trás disso? Será que somente uma mente humana pode orquestrar essas ações em tantos países diferentes? Será que isso é uma organização? O que está por trás disso? Essa pergunta foi respondida pelo conhecidíssimo exorcista, padre José Antônio Forté. Ele já esteve conosco aqui no nosso mosteiro há muitos anos atrás, conduzindo um encontro de cura e libertação sacerdote com um conhecimento muito grande, com estudos de mestrado e doutorado na área de demonologia, com vários escritos nessa área. Ele falou, quem está por trás não é uma pessoa humana. Olha a declaração que o padre José Antônio Forté fez sobre esses atentados. Ele falou, não tenho a menor dúvida de que essa mentalidade de ataques passará a fazer parte de atos em alguns países e que essas medidas anticatólicas vão se estender às outras nações. Ele comentava sobre os atentados no Chile no ano passado. Ele tristemente fazia uma previsão de que isso contagiaria outros países. Isso está acontecendo agora. E olha o que ele diz depois. Mas qual é a final, perguntaram para ele, o papel do demônio neste cenário? E o exorcista expõe o seu ponto de vista, que é um ponto de vista muito sensato. Ele diz assim, alguns culpam o diabo por esses ataques e eles estão certos. Porque o maligno é um semeador de joio. A gente já sabe disso pelo próprio evangelho. Mas não nos esqueçamos de que ele apenas encoraja, ele apenas tenta. Essa agressividade, porém, é resultado de uma semente humana. Semearam muito ódio de forma intencional. Os semeadores do ódio estão trabalhando há muito tempo e ele diz por meio de filmes de TV, de documentários, de séries de TV, de publicações, esse ódio está sendo semeado contra a igreja. Como se a igreja perpetrasse alguma coisa contra aquelas que defendem o feminismo, outras pessoas que defendem uma e outra causa. mas quem está por trás é o demônio. O demônio que semeia esse ódio. E esse ódio que foi sendo semeado, isso tudo, quem diz, é o próprio Padre Forté. E essa atitude do Padre Forté é uma atitude da gente pensar. Quantas vezes a gente tem falado na nossa live do Terço do Combate que esse exército foi levantado como um exército de oração, como um exército de intercessão, não esqueçam. O exército de São Miguel, a gente já vem dizendo isso ao longo do tempo, é um exército que foi levantado de mais de um milhão de guerreiros aqui na Terra, que é o número de inscritos do nosso YouTube, mas mais do que isso, é um exército que conta com milhões e milhões de santos anjos que combatem em nosso favor. E é um exército de oração e de intercessão. A gente viu esse testemunho fantástico que a irmã Maria Raquel contou, esse é um dos muitíssimos testemunhos que vão sendo recebidos por causa da intercessão desse exército. Esse exército tem um poder imenso de oração.